A disputa eleitoral deste ano traz uma novidade com relação à coligação partidária. Pela primeira vez, os partidos não poderão coligar para os cargos de vereador ou vereadora. Os candidatos à vereança participarão em chapa única, dentro do partido. Essa alteração foi instituída pela reforma eleitoral de 2017. Mesmo que o eleitor vote nominalmente em um candidato a vereador, nas disputas proporcionais são os partidos que recebem as vagas. Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem votos igual ou superior a 10% do quociente eleitoral dentro das vagas que o quociente partidário indicar, na ordem de votação que cada candidato ou candidata tenha recebido. Mas como se calcula o quociente eleitoral? O quociente eleitoral é determinado pela divisão da quantidade de votos válidos apurados, pelo número de vagas que cada parlamento municipal tem. No caso de Santa Maria, são 21 vagas. Já o quociente partidário é o total de votos que um partido obtém, dividido pelo quociente eleitoral. O resultado dessa conta corresponderá ao número de cadeiras que cada partido vai ter na Câmara de Vereadores a partir de 1º de janeiro de 2021. Para o cargo de prefeito e prefeita, está mantida a possibilidade de coligação entre partidos. Nesse cargo, será eleito o candidato ou candidata que, no primeiro turno, conseguir 50% dos votos válidos mais um, no mínimo. Caso isso não aconteça, os dois candidatos mais votados vão para o segundo turno. O mais votado nas eleições em segundo turno será considerado eleito. Mais informações sobre esse tema você pode obter no site do Tribunal Superior Eleitoral, que está aí na sua tela. Legenda Adriana Zanotto